Salve, salve, família! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, hoje a gente tá aqui pra Vibe Animes M4 Remix Pro de Sidney Scassion nos Beat, mano. É do MHZ, Sidney no Beat, yeah, 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 enfim, não sei porque eu fiz isso, mas enfim. Galera, a gente tá chegando aos 16 mil inscritos, então dá aquela moral, se inscreve no canal que vai ajudar demais e principalmente assiste o sininho, não, ativa o sininho e assiste os outros vídeos, mano. Tem muito vídeo legal no canal, então dá aquela chance, vai assistindo um vídeo que tu acha mais ou menos assim, só pelo título, né? Se tu gostar, tu assiste outro e eu aposto que tu vai ficar viciado no canal, mano, ou viciada, né? Enfim, e eu quero que tu volte aqui, mano, se tu assistiu um vídeo e não gostar, mano, volta aqui e fala, ah, Rafa, não gostei dos teus vídeos, mano, não gostei do teu canal, mas eu quero que tu seja sincero, mano. Se gostar, tem que maratonar, velho. Então era isso, galera, vamos mudar pra tela de reactzera aqui. Eu sei que vocês já deixaram o like e tudo mais, né? Então, bora lá. Esse deve ficar rindo lá de sim, tá dizendo pra escrever seu nome, que lá no alto sabe que consome, hack na mente, se a kuma nós come, machado rindo é minha espada sagrada, mandamento corta ao meio com ela. Eu me acesso, protejo a floresta, só preguiça, me cansando a vessa no vale do fim. Eu perdi, mas eu voltei na garra ninja, tá com um figurante na mão, esses cinco cagues, o pai é vilão. Cês nunca vão ser pares pro dom, é um mago negre só. Lê, com esses três e chips eu faço a fusão, e ainda tinha um exó, e não tem esses ninjas usando o suidão. Com um soco eu acabo com essa merda, e sem andar esse game se zera. Mano, eu sou pro desde a face beta, a Diany é o pecado da inveja. Oh, 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 oh. Eu tô em canto. Com o Shinigami, o Yamisa, o Yamisa joga. Uma ninja jogando pra mim. E aí, Sanja, eu já tô cheio de fome. Mão cai pro alto e esses rolos some. Ouro na frente, eu não ligo e sou bronze. Póleira desse dragão, tô na bala. Pode diamante do yoga, congela. Se eu respirar, juro, eu viro uma fera. E a Nichiri vai retalhar esses peló. Chamo Zabu, Sayajin Blue. Escudo defende, clima tá quente. Se eu jogar do caro, serem mago. Ouro de mar, eu só cobre nos otários. Um, dois, três, quatro. Só renegado. Yeah. Esse é o que? Cê vive dizendo que tamo protegido. Se brota titã, a gente tá fudido. Eles não são nossa amiga. Se ele te pega, vai te ver. Não temos ninguém, mano. Porque eu sou uma hit e tenho fama. Mas eu sempre morro no final. Vê a carta do baralho, dá tchau. Três, dois, a casa é revindo. Sério, eu tenho dó do Kuririn. Protagonista de um anime Shone. Eu sou mais um herói no caminho. Meta a porrada, te quebro, te juro, é pouca. É que vale essa troca em mim. Na quadro o rival visveu um dia ruim. Ponto de três passei, já fui. Vai ter experiência. Eu uso a mente, irá na frente. Sou procurado, cientista nato. Talento raro, você vai se caçar. Sabe que é o MHzinho. Caralho, mano. Mano, que vibe foda, mano. Vibe animes, MHzinho. E aliás, deixa o like pro mano, né, mano. Seu inscrito aqui é o MHzinho, é nóis, mano. Enfim, dando meu feedback, gente. Que som maneiro, mano. Que som gostoso de se ouvir. É aquele som que a gente quer ouvir mais. Mas, enfim, mano. Da hora, mano. Da hora. Curti muito mesmo. Então, dou tipo uma nota... 200? Sei lá, mano. Espero que vocês tenham gostado tanto do conteúdo. Então, deixa muito like. Se inscreve no canal. Valeu, falou e fui.